Olá, eu sou a Teresa Calga do canal Opinião de hoje e hoje eu vou falar de um filme de 1993, Dossier Pelicano. Vem comigo! E aí galera, tudo certo? Eu estou aproveitando para botar em dia vários filmes e séries. E nesse meio tempo acabei por achar na Netflix o filme Dossier Pelicano, que eu vi na época, adorei, e mais uma vez, revendo, adorei. É um filme que tem como protagonistas Julia Roberts e Dezel Washington. Nesse caso, Julia Roberts é uma estudante de direito que, através de um trabalho de faculdade, ela estuda, estuda, estuda e monta um dossier. Por que Pelicano? Isso daí vocês vão ter que ver o filme para saber. Mas ela monta esse dossier, e nesse dossier é aquele velho ditado, ela mirou no que viu e acertou no que não viu. Esse dossier passa na mão de várias pessoas, teoricamente é uma piada, mas quando cai na mão certa, essa pessoa percebe que ela acertou na mosca em um fato que estava acontecendo dentro do governo. E aí começa um thriller, né? Vai, acontece várias coisas. Ela acaba se encontrando com Dezel Washington, que é um repórter investigativo, muito bom, e ele ajuda na investigação, na descoberta de mais pistas para fortalecer esse dossier e não passar simplesmente por um trabalho de faculdade. Bem, acontecem várias coisas, várias coisas. Eu não vou dar spoiler, porque muita gente ainda não viu o filme, mesmo ele sendo de 1993. Mas eu aconselho, é um filme super legal. Quem gosta desse estilo, vai gostar desse filme. Mas, gosto não se discute. E aí, o que eu posso fazer, né? Bom, obrigada por você estar aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e me encontre nas redes sociais, porque eu curto. E você? Tchau, tchau! Agora, ela se tornou um objetivo. Miss Shaw, você me descoberta. Você me descoberta. Tchau, tchau!